Cantamos todos que a mancha está em festa, cantamos todos que a mancha é carnaval O meu Palmeiras tem a libertadores e já foi campeão do verdadeiro mundial Cantamos todos que a mancha está em festa, cantamos todos que a mancha é carnaval O meu Palmeiras tem a libertadores e já foi campeão do verdadeiro mundial Tchau, tchau.